E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Enche, ou Red. Eu estive nessa área aqui, dando mais uma entrada aqui pro fundo, sabe? E eu achei a serra, né? E botei uma casa aqui, uma residência, leve um perto dessa catacumba aqui. Pra cá dá pra ver que não vão poder ir mais, ó. Porque já tá vermelho, então a gente tem que dar mais um up, provavelmente tem algum bicho pra matar em alguma área aqui. Pra nós dar mais um up na nossa chama, né? E eu tive aqui, tem uma catatumba ali, que é dentro de uma montanha, nós vamos fazer ela daqui um pouco. Mas primeiro nós vamos construir a nossa mesa da serra, que tá pedindo no diário, né? E eu achei esse item. Que é as lâminas de serra circulares naquela área ali que eu tava, né? Só deixa eu ver onde é que faz, provavelmente é no carpinteiro, né? Claro, com certeza. Tá até aqui com esse zinho, vamos ver. Lâmina de serra circulares, né? Vamos ver se dá pra produzir alguma coisa. A serra de mesa. Tá, e já dá pra produzir, a gente tem todos os itens, né? Ok. E agora dá pra fazer o quê? Coisas diferentes, né? O baú mágico lá a gente já fez. O planador avançado. Precisa tecido de linho. A gente vai ter que fazer esse tecido de linho aqui ainda pra fazer o planador avançado, né? Cadeiras. Mais cinco de conforto. Ô, louco, tio. Só precisa tábua. E a tábua a gente vai fazer... Nessa serra que a gente fez agora, tenho certeza, né? Vamos ver se é isso mesmo. É, aguardando o tronco. Tá, vamos pegar os troncos e colocar aqui dentro. E eu produzi cobre aquele dia, né? Aqui. A gente vai precisar agora deles, né? Já vamos colocar aqui. Pra nós fazer esse conforto mais cinco. Pra nós sair bem de casa, né? Pegar uns tronquinhos de madeira aqui. Vamos botar na serra. Já tá produzindo aí, ó. Bom, esse jato é do chão, cara. Eu amo, tio. Ah, olha só pra fazer essa cadeira aqui. Vai ambar, né? Que a gente pegou. Nossa, eu já peguei vinte. Vai vinte ambar pra fazer essa cadeira. Onde é que tá o meu tijolo queimado? Vamos produzir essa cadeira aqui, então, né? Tá. Dei aqui pra fazer a lareira. Faltou as barras de bronze e o tijolo queimado, né? Vamos ver se vai aumentar o nosso conforto, né? Tá level dezesseis, né? Tem que cuidar pra não produzir as coisas duplicadas aqui, aí. É só gasto, né? Esse aqui tá meio mal organizado, mas... Vinte e um no conforto, ó. Tá, mas esse aqui dá pra pegar também, né? Conforto level dezesseis. Nossa. Muita... Muita diferença nessa... Com uma cadeira, né, cara? Vamos botar num lugar mais... Tá dando a decair, né? Aí, vinte e um no conforto. Eu vou fazer essa lareira também. É... Eu não sei fazer a barra de bronze ainda, né? Eu queria fazer a lareira, né? Mas tá faltando barra de bronze. Eu tenho só barra de cobre. Bom, vou ter que fazer um outro dia, né? E também vou ter que aprender... Provavelmente esse tecido de linha... De linha, ó... É da fazendeira que tá faltando a gente pegar. No próximo vídeo eu vou ir atrás dessa fazendeira. Agora nós vamos nesse ponto mais longe aqui, onde eu... Coloquei essa residência. E vamos tentar fazer essa catacumba aqui pra fazer, né? Uma aventura num lugar que eu nunca entrei nem lá no server. Eu não entrei ali pra ver... Pra ser que não tenha nada dentro, né? Mas vamos lá. Tem um ponto bem... Bem afastado aqui, né? É aqui, ó, né? Vamos pra aventura aventurosa? É, tem que ir fazendo as coisas devagarinho, né? De boa, né? Isso aí, tio. Ah, eles são level 3. Eu não tenho nada. Me pegaram em 4 ou 5. Eles me matam, com certeza. Tem uma hora que tenha uma coisa especial, diferentona aqui dentro, né? Às vezes até pode ter, mas tu entra, às vezes não pega na... Porque é meio aleatório. Tá, tem um lugar aqui pra tu... Kungax. Provavelmente se tu morrer, tu volta aqui, né? Entrada. Ah, aqui dá pra consertar os itens, né? Ok. Ah, não é a fazendeira aqui, né? Com certeza não. Mas já tá ali o item... Ah, já tá marcando pra que nós vamos precisar encontrar a fazendeira, né? Eu acredito que é com ela que vai liberar o linho, tá? A gente tá precisando do linho pra fazer esse arpéu pra ir mais longe um pouco, né? E depois tentar upar a nossa chama lá, pra gente passar pra frente. É bacana esses... Esse lugar que tem... E talvez assim, tenha algum baú, alguma coisa aqui dentro, que tem um lugar onde eu não vou encontrar, porque eu nunca entrei, entendeu? Você seria vir fazer primeiro, depois dali uns dias vim. Mostrar, nossa, ó, isso aqui tá aqui, né? Mas eu gosto de fazer aventura junto com vocês, de uma forma mais nobre, assim, né? Pra gente ir descobrindo junto, né? Não dá pra pegar? Por que que não dá, tio? Não dá, não dá, tudo bem. Rapaz! O troço não é até um pequeno assim, não. Que bom que é clarinho, ó. Esse aqui eles tiveram cuidado de não deixar o troço... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, tá? Será que aqui as catatumbas... Catatumbosas? Já me perdi, cara. Tá, aqui a gente volta, né? E lá na frente tem dois troços. Esses baú aqui, só pra tu morrer, essas coisas. Tá, vamos... Eu trouxe, né? Isso aqui. Vamos tomar um fogo fato, né? Pra não ficar tão escuro pra vocês. Eu até vou, né? Botar a tochinha e tal. É que na gravação fica escuro pra caramba, né? Eu tô achando muito calminho que vai ter um chefão aqui, cara. Também tão achando isso? Que vai ter um chefão aqui? Mas de vocês, assim, é a dor de reino, né, cara? Eu comi o meu troço aqui. Dá mais dano, parece que tá dando pouco dano. Eu tô quase passando de level, sabe? Tá, mas que troço... Um... Gigante isso aqui, velho. Tem que ter um baú especial em algum lugar aqui, cara. Nossa, quantia cara aqui, velho. Eu tô usando isso aqui com o quê? É o raio de gelo eterno, ok. Eu não quero gastar minhas bolas de fogo. Ah, tem aqueles caras verdes, velho. Esses caras verdes são triforte, mesmo. Tal corresponde. Bom... Foi o aí. Ah, vai. É isso aí. eu não tenho a mínima ideia onde é que eu tô indo hein se eu der para perceber né aqui tem mais um troço para entrar mas tem que abrir e eu nem tô olhando se tem aqui esses ganchos na parede Ixi agora me deimando não escudo com aparo bom que agora não é e aí E aí E aí E aí E aí Ah se ele pegar de costa aqui me matou Consegui tomar poção Cara brabo Rafa Ô louco tio Dois pontos né Eu vou ter que caminhar pra cá Tá aqui é quatro pontos Meio que dá dano em área É bom tipo aquela hora que veio bastante inimigo né Olha só lá embaixo De novo antes que eles tem respawn né E pra variar né Esse fogo fato aqui é ruim pra caramba né Já acabou né Calma não vai ter nada aqui Ah aqui tem um trocinho Tá Mas tem Tá Vamos descer Tinha uma porta Tinha uma porta de ferro né Talvez esteja aberta agora Essa É né É né Aí aqui não tem nada Olha que nós vamos até aqui Só pra abrir uma porta Só pra dar um Uma tiraquinha Aquele troço lá Que é do centro né Aqui nós estamos no centro Acho que abriu Nossa mãe Vamos pro outro lado Eu não sei onde é que eu tô indo Tá Olha lá Vamos pro outro lado Eu acho que eu consegui stunar ele Às vezes se eu der um crítico eu posso dar dois Dois segundos de stun Como ajudou ali aquele cara que ficou parado Ah não, ele caiu nessa porcaria Isso aqui que eles botaram Uma armadilha no chão Vou ter que voltar lá na entrada Para consertar meu Minha arma Ah Olha só Bem providencial isso aqui Assoalá Por enquanto não chegamos A lugar nenhum ainda Chegamos Não, calma aí A gente vai ressurgir aqui no começo Morrer faz parte do processo Estou sem defesa contra raio A gente está aqui Vamos ver se ligou uma daquelas luzes Lá pelo menos Aonde que é as luzes A gente passou direto aqui É, uma está ligada Só que eu não lembro para onde a gente foi Se for para a direita ou para a esquerda É aqui que nós vamos ter que entrar Eu vou ter que ir para a esquerda aqui agora Eu não lembro onde é que eu fui antes Ah, a gente desceu aqui Né Entramos aqui E eu não olhei aqui, ó Um balzinho de churuca Um balzinho ruim Um balzinho vagabundo Um balzinho de segunda E a gente passou por aqui Né Quando a gente cruzou uma porta Aqui a gente levou uma raiada na cara Se eu errar e matar de novo Eu não desisto Está aí, aí Agora nós temos que ativar essa Só que agora tem que cuidar Que as armadilhas vão ficar ativas Do outro lado aqui Ó Tomar meio dano Acho que ele está sem o dano É difícil fazer esse lugar aqui, viu Nossa mãe Faltou um, cara Agora eu vou ter que ir lá buscar minhas coisas Nossa Nossa Faltou um hit Para matar o cara, hein Eu, hein Mas abriu a porta aqui Mas eu teria que buscar minhas coisas lá agora, né Olha lá Ó lá, abriu a porta, ó Será que eu perdi muita coisa? Também nem sei se eu perdi muita coisa, né Talvez eu botar isso aqui também, né 30% de multiplicador de dano Eu vou tomar isso aqui Nem sei Nem que... Eu devia ter tomado antes Eu não tinha morrido lá Agora abriu aqui Agora abriu aqui Eu fiquei curioso Eu quero ver o que tem aqui dentro Ah, é pra abrir uns caixão Pegamos um chapéu de bruxaria Ah, né Vamos ver como é que é esse chapéu de bruxaria aqui Já que, já que, né O meu O meu dá Dá 11 de chance de golpe crítico mágico Dá 10 e 15, né Que... Ah, não Vamos botar esse aqui, né Pegamos um chapéu mais forte Bom, foi bom Valeu a pena Pegamos um item aqui, então Que valeu a pena, né É um item único Provavelmente é um item que não dá pra você fazer, né, cara Estão aqui nas Nas catacumbas, ó Pra frente aqui da Passagem da caverna Passagem da caverna Campo de caça oculto, ó Bem pra direita, pra cá, ó Tem também a fronteira De canseiro, ó Legal Agora eu queria ir lá pegar meus itens, cara Né Deixar meus itenzinhos lá Aí agora tá funcionando aqui Tá Acho que aqueles caras vão me sacanear de novo ali Eu vou morrer, é só isso Tô lincendo aqui meus itens Da meus itens Tô lincendo aqui Tô lincendo aqui Hum, olha o cara vindo com tudo ali, olha É que tá muito level alto pra mim aqui Eu não devia estar aqui dentro fazendo isso, sabe Tá, fechei na minha cara, que legal Aqui que o cara me matou, ó É, mas tinha bastante coisa Mas daqui eu acho que eu consigo voltar pra casa, deixa eu ver Se der, vai dar bom Eu não preciso voltar lá na porta Tá sim Bom, conseguimos abrir e pegamos um chapéu Melhor que o meu, né Valeu a pena Que é um item raro, né Acredito que seja, porque a gente pegou lá dentro das catacumbas Esse chapéu aí de bruxo, então Gostaram, gente? Olha quanta coisa a gente já abriu Esse foi mais um videozinho de Enxow Red Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui, gente, até mais, valeu Tchau